Senhor, eu vim de novo Buscar tua amizade Mais perto fica Tu és incomparável Não há lugar no mundo Onde eu possa encontrar A tua força E a tua beleza A tua glória E a tua unção A tua graça E a tua realeza Aonde mais Somente aqui Em teu coração Quero respirar Nos ares da adoração Quero mergulhar Senhor, eu vim de novo Buscar tua amizade Mais perto fica Tu és incomparável Não há lugar no mundo Onde eu possa encontrar A tua força E a tua beleza A tua glória É tua unção A tua graça É tua realeza Amor A tua prova